Olha, eu não ia, eu não queria gravar um vídeo sobre esse livro. Pra mim, não tinha por que gravar. Mas, já que insistiram, vamos lá. A culpa é das estrelas do John Green. Por que eu não ia gravar? Eu não ia gravar esse vídeo porque... Não é nem que eu não gostei do livro. Não era esse o motivo, apesar de eu não ter gostado. Mas eu não ia gravar porque eu li ele no final do ano passado. E pensei comigo... Né? Na verdade, eu não tinha nem canal no final do ano passado. Mas aí encontrei algumas pessoas que disseram Grava, subi de lá, vou perder as estrelas que você leu no ano passado. Grava, grava, então eu vou gravar. Vamos lá. Vou falar do enredo. Primeiro tem a Hazel, que com 13 anos, ela descobriu que tem uma doença terminal. Por causa dessa doença, ela anda com um cilindro lá de oxigênio. Pra subir pra baixo. E é uma menina que tá assim, condenada à morte. Ela é forçada pelos pais a ir num grupo de apoio. Né? Pra pessoas em estado terminal. E lá ela conhece o Augustus, que tem uma perna mecânica. E acaba que eles ficam amigos. E eles têm algo em comum. Eles leram um livro chamado Uma Aflição Imperial. E esse livro deixou muitas brechas, muitas perguntas que não foram respondidas pelo escritor. Então, ambos decidem que quer conhecer o escritor e questionar ele sobre as perguntas que não foram respondidas. E com a ajuda de uma instituição de caridade, que ajuda crianças em estado terminal a realizar seu último desejo, né? Eles resolvem ir pra Holanda e encontrar o escritor. Que chama-se Peter von Houghton. Então, o livro vai mostrar a aventura desses dois, em busca desse escritor, para poder responder as perguntas que não foram respondidas no livro. E por que eu não gostei? Porque eu achei o sentimento no livro muito superficial. Não existe nada assim, sabe? Não tem um sentimento profundo de dor. Pessoal, a menina tá morrendo. Eles são pessoas doentes. E eles aceitam isso com uma normalidade, com uma... Ai, paz. Isso não existe. Na minha opinião, isso não existe. Você tem que sentir uma dor profunda, um lamento, um... Segurar na vida, não querer ir embora. E a cena assim, que mais me desgostou, é que eles têm um amigo. E esse amigo se chama Nat. O Nat só tem. É um spoiler, tá? O Nat só tem um olho. Ali logo, passaram umas 100 páginas. Ele vai perder o outro olho. Vai ficar cego. E aceita isso, que pra mim foi com uma naturalidade. Ah, vou ficar cego. Nossa, que legal. Pronto. Fiquei cego. Por isso que eu não gostei. Eu achei o livro assim, muito superficial. Muito... E olha que eu gosto de quase tudo nessa vida. Mas a culpa é das estrelas, não deu. Talvez também tenha sido por causa da imaturidade do escritor. O Diogo é muito novinho. Eu era muito novinho quando escreveu esse livro. Se eu não me engano, foi isso que foi baseado numa história real. Acho que até o Fantástico fez uma matéria sobre isso. Mas mesmo assim, é um livrinho que pra mim não rolou. Não colou. Não colou. Francamente, não lerei de novo. É óbvio que eu vou ler outra coisa do John Green. Com certeza. Mas a culpa é das estrelas. Talvez eu vá assistir o filme que eu ainda não assisti. Quem sabe seja melhor do que o livro. Porque o livro, em relação a descrever sentimentos, a descrever dor... Isso não rolou. Não colou. O enriqueiro é até interessante, né? Uma jovem doente, querendo conhecer o escritor, questionar, viajar pra Holanda, essa aventura toda. Mas a falta de sentimento estragou esse livro. Então, quem quiser tentar aí, a culpa é das estrelas. O enriqueirozinho é bom. Mas a forma como foi apresentada a dor dos personagens não me convenceu. O vídeo ficou até curto. Porque eu não tinha muito o que falar sobre esse livro. Beleza? Obrigado. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus